Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. A gente está na oficina de origami de Tsuru, no Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha. Será que o pessoal está gostando de fazer origami? Sim! É um prazer imenso estar aqui, a Malu, obrigado pelo convite, com super antecedência, tipo, ontem à noite. Encontrei com ela em um evento que eu estava fazendo origami, com certeza ela estava em outro evento, né? E a vida é feita de encontros. E meu nome é Márcio Okabe, eu sou engenheiro de formação, mas eu encontrei meu Ikigai no origami. Quem sabe o que é Ikigai? Alguém sabe? Tem um livro, muito bem. Tem um livro que chama Ikigai, o Segredo dos Japoneses para uma Longa Vida. Ikigai, segundo os japoneses, é a razão para você levantar todas as manhãs. Parece que foi combinado, né? Então, é o seguinte, eu sei que aqui, quase todo mundo aqui é médico, certo? Então, a profissão de vocês é ser médico. Mas Ikigai é o equilíbrio entre missão, paixão, visão e vocação. E o meu Ikigai é origami, tanto é que a Malu me deu para cá hoje falar do origami. E o convite que eu faço para vocês é pensar o seguinte, quem faz origami aqui? Quem já fez origami? Levanta a mão. Quem já fez? Já fizeram? Origami, ele é, esse sonho aqui do Origami Club, é ser um grande portal onde conecta pessoas que gostam de origami. Você pode navegar no blog um pouquinho? E recentemente, em pouco mais de um mês, eu conheci uma pessoa muito importante, que talvez vocês conheçam. Chama Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria. Quem conhece? Doutores da Alegria, acho que vocês conhecem, né? Os palhaços, os clowns em hospitais. Pode baixar um pouquinho no blog? É, tá no blog? Não, no blog ali. No blog, isso. Há 15 anos eu queria conhecer o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria. Aí um belo dia eu enviei um vídeo de umas oficinas no SESC. Pode paginar. Vai na outra página. Pode baixar até o final. Aí tem página 2. Aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa falando assim, poxa, eu vi um vídeo seu na internet. Pode passar no que vai aparecer o... Pode passar. Página 3. Ele falou, eu tenho uma ideia que pode ser interessante, que é fazer origami e terapia. Levar origami para os hospitais. Pode clicar. Aí eu fui olhar, nossa, que ideia interessante, né? O Wellington Nogueira. Eu falei assim, sabe quando você faz assim no WhatsApp e fala, será que é isso mesmo? E resumo da ópera. É muito interessante. Eu acho que o origami, ele é muito mais do que a questão dos Tsurus. Quem que vai falar dos Tsurus? A Dani. Dani, né? É, o origami, ele conecta as pessoas com sua criança interior. Quando você faz origami ou qualquer tipo de arte manual, em geral, você se conecta com sua criança interior. Então, o convite que eu faço para vocês que vão fazer origami depois, ou que vão fazer origami nas suas casas, é vocês pensarem nisso. Quando você leva isso para vocês e leva isso para os seus pacientes, muitos de vocês devem ter casos. Eu já ouvi vários casos de pessoas que estavam internadas no hospital e que falaram para mim que o origami salvou ela nessa estadia no hospital. porque ela não tinha o que fazer, ela fazia origami. Então, fica esse convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E fica esse convite para a gente levar o origami para todos os lugares. Obrigado. Bom dia a todos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês brevemente sobre a lenda dos Miu Tsurus. Só por curiosidade. Alguém conhece aqui essa lenda? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Então, eu vou falar aqui brevemente dessa lenda muito antiga lá no Japão. Então, aqui o Tsuru, ele é um grosso, é da espécie do grosso da família da cegonha, nativa lá do Japão. E ela é o símbolo da longevidade, da felicidade, da saúde. Por quê? Porque na lenda fala que eles podem viver até mil anos. E na lenda fala que esses pássaros, eles eram companheiros dos eremitas lá, quando eles se isolavam nas montanhas para meditar. Então, tinha essa lenda de que eles tinham poderes sobrenaturais que poderiam retardar esse envelhecimento. Então, daí, esse símbolo da longevidade do Tsuru. E a lenda mesmo, então, diz que se a pessoa, ela fizer mil Tsurus utilizando a técnica do origami, que já foi explicado aqui pelo Márcio, pensando, desejando algo muito forte enquanto faz esse origami, a pessoa vai ter o desejo realizado, vai ter o desejo alcançado. Então, essa é a lenda dos mil Tsurus. Aqui a questão do origami, o Márcio já explicou. Então, antes, os Tsurus, eles eram usados como forma decorativa, e depois eles foram agregando esses significados na vida, e aí eles foram usados com relação às orações, oferecidos nos tempos, como pedido de proteção. Hoje é muito utilizado em datas comemorativas, como festas de Ano Novo, batizados, casamentos, mesmo porque o Tsuru também é um símbolo do amor conjugal, da fidelidade, porque ela é uma ave monogâmica. E aqui só, isso é uma lenda muito antiga. E aí uma história que trouxe muita força e muito conhecimento da lenda dos mil Tsurus, isso não só no Japão, isso também se disseminou para muitos países, foi a história da Sadako Sasaki. A Sadako Sasaki era uma criança, quando teve a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, que teve o ataque na cidade de Hiroshima, com a bomba atômica. A Sadako Sasaki, ela tinha dois anos quando teve esse ataque. Ela não teve ferimentos, mas ela diz a lenda que, a história de que ela teve a chuva radioativa, e ela sofreu com essa chuva radioativa. Mas ela tinha dois anos, viveu muito bem durante dez anos aí, e quando ela tinha 12 anos, ela começou a apresentar alguns sintomas, e que aí, quando ela foi procurar assistência médica, foi diagnosticado a leucemia, que na época era conhecida como a doença da bomba atômica. E ela sempre lutando muito contra essa doença, ficou internada, e durante o tratamento, ela recebeu uma visita de uma amiga dela, e que contou essa história, essa lenda dos mil tsurus. E incentivou muito ela, durante toda a internação, a estar realizando, a estar fazendo esses mil tsurus de origami, para ela alcançar aquele desejo dela, que ela queria muito. Então, durante toda essa internação, ela estava sempre sonhando com a cura da sua doença. Mas, no final, ela estava em um estado muito grave, e que, até depois, ela começou a aclamar também pela paz mundial, e aí, infelizmente, ela, naquele mesmo ano, ela não conseguiu sobreviver à sua luta, à sua doença, e aí ela faleceu antes de completar os mil tsurus. Mas todos os amigos ali, sensibilizados, com toda a força, toda a garra que ela tinha, que ela estava lutando muito contra essa doença, eles se juntaram e continuaram a essa luta, e construíram, fizeram a diferença ali, que faltava para os mil tsurus, para ir junto com a sadako, enterrar junto com a sadako, e começaram esse sonho, esse projeto. Eles se uniram. Então, muitos alunos lá no Japão, mais de 3 mil escolas se juntaram, isso também com outros países, se juntaram nessa causa, fizeram um projeto para a construção de um monumento, que simbolizasse todo esse desejo, essa questão da paz mundial, que depois a sadako estava acabando no final da sua vida. E esse monumento foi construído em 1958, lá no Parque da Paz, na cidade de Hiroshima. E aqui, só para falar também desse desafio, da lenda dos mil tsurus, então, uma pessoa, ela pode fazer os mil tsurus, ou várias pessoas em grupo, fazer e depois de um cargo, porque isso também empenha uma força e forma maior para um desejo, que às vezes é comum. Então, há um propósito comum individual, ou um propósito comum coletivo. Então, aí eu vou convidar a Malu aqui para fechar e falar do desafio dos mil tsurus aqui no HMEC. Quem nos trouxe essa história foi a Camila, da Educação Permanente. E aí a gente pegou essa ideia e falou, não, vamos fazer isso, porque o desafio que a gente tem pela frente, com essa questão da certificação, é enorme, é enorme mesmo. Para um hospital público, é quase uma loucura. E, então, assim, a gente falou, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso ao longo do ano. Aí surgiu a ideia de fazer oficinas, de fazer esse evento, de fazer oficinas, e de, no final do ano, a gente decorar a nossa árvore de Natal da instituição com tsurus. E tsurus é interessante que já é o símbolo da nossa gestão de pessoas. Tem lá pessoas especiais, que estão aqui na plateia, que fazem os tsurus e fazem lembrancinhas depois para, na hora que a pessoa se aposenta, levam o móvel de tsuru. E o próprio setor lá de gestão de pessoas, se vocês entrarem, é todo decorado com tsurus. Então, isso já estava pairando aqui na nossa instituição, então foram junções de ideias. Então, a ideia é essa, a gente vai fazer hoje uma primeira oficina, aí depois, logo em seguida, o evento vai ser lá no memorial. Aí vão ter outras oficinas ao longo do ano, uma vez por mês. E a gente acabou de lançar a ideia, que já foi comprada aqui pela doutora Rúbia, de que a oficina de outubro seja dedicada às crianças. Então, que a gente faça um evento, que depois a gente vai preparar, divulgar, com as crianças, com filhos de funcionários. A gente já teve isso em outras épocas e a gente vai fazer e a ideia já foi aceita pela doutora. Então, se a gente até fizer mais do que mil tsurus, a gente pode fazer até mais coisas, uma cortina de tsurus, além da árvore. Então, isso vai depender da nossa produção. Se depender da produção do RH, antes da primeira oficina, acho que eles já fizeram uns 200. A gente conseguiu também doações de papéis. Pessoas até já compraram papéis. Outros já conseguiram uma doação externa. Então, já estamos no nosso propósito. É esse o nosso desafio. Vocês topam? Sim. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto